Oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um unboxing Ó, eu já vou avisando que eu descumpri a minha promessa de novo, já peguei spoiler de tudo porque, gente, eu não consigo, tá? Quando chegou esse daqui, que eu fui agora, chegou hoje, na verdade, esse daqui que eu tava esperando pra gravar pra vocês, né? Do Intrínseco e do Scooby junto E aí, deixa eu colocar o do Scooby aqui, porque tá pesadinho, vou pegar do Intrínseco primeiro. E aí eu pensei não, eu vou não vou pegar, eu vou fazer direitinho, vou, né ser surpreendida junto com o pessoal, só que eu não consigo gente. E aí o do Scooby chegou e eu pensei, nossa, eu não peguei spoiler do Scooby. E aí depois eu me recordei das coisas lá e aí eu lembrei que eu tinha pelo porque, gente, eu peguei um trauma de uns livros aqui que eu não gostei, do livro e do brinde, e aí eu não consigo não pegar inclusive, eu tenho medo de ficar com cara de paspalhona, sabe, aqui e aí, mas eu vou ficar de qualquer jeito porque eu não gostei desse daqui, tá? Eu gostei de um, mas do brinde, né, que é tipo um livro extra que veio não gostei, mas é o que temos pra hoje. E tem gente aí que falou, comentou não sei se mandou no direct do cantinho acho que os dois que eu ainda ia me machucar com falou duas vezes, não foi só uma pessoa, que eu ainda ia me machucar com o meu estilete e não sei o que e aí acabou que eu perdi meu estilete e agora, gente, eu tô tendo que me virar com essa faquinha aqui vagabunda que nem conta, tem e olha só o que tá eu vou tentar mês que vem gente, mas eu nem vou prometer mais nada viu, porque porque eu sei que eu não sei se eu vou cumprir mas eu vou tentar mês que vem não pegar spoiler porque é ruim, né a gente já viu sabendo então, ó, aqui não tem mais nada tem olha, olha então tá aqui, ó esse daqui deve tá dando reflexo pra vocês então eu vou ficar mexendo assim esse daqui é o cartão postal que vem e essa vai ser a capa original do livro quando ele for lançado então o livro ele vai se chamar Hamlet eles fizeram aí uma sacada, né o clássico do Shakespeare é o Hamlet e aí eles trocaram uma letrinha aqui colocando aqui no ladinho aí o brinde extra né que eu comentei com vocês é esse daqui é esse daqui aí ainda veio um amassadinho aqui, né gente e outro aqui ai senhor Jesus quem viu aí já uns outros um bloco do meu sabe que eu tenho um que assim com um amassadinho um livro é o era uma vez em Hollywood do Quentin Tarantino Quentin, não sei então é esse daqui, ó Hollywood 1969 quem viveu sabe eu não vivi gente olha aí, ó não sou tão quindy assim pra quem aí tá nessa moda não sou ainda ó esse daqui ele é muito grosso ele tem aí suas tem 559 páginas e ele é muito pequititico olha do tamanho da minha mão e ele é bem grossinho então veio esse de brinde amém e aí o livro em si veio esse pôster aqui também ó do Shakespeare e esse outro aqui e aí o livro veio nessa cor azul isso eu gostei porque eu amo azul minha cor preferida ó aí a revistinha a revistinha que eu tô em um grupo de leitura LC Intrínsecos ele é bem conhecido e eu descobri que as pessoas leem a revistinha vocês acreditam nisso todos meus unboxings eu falava a revistinha que ninguém lê e aí eu descobri que sim as pessoas leem mas eu continuo não lendo a revistinha tá nesse grupo aí eu leio só o livro mesmo e continuo não lendo a revistinha não gosto dessa revistinha a gente nunca foi com a cara dessas revistinhas vou continuar não lendo elas então tá aqui a revistinha que eu coloco só né atrás aqui deles mesmo mas continuo não lendo elas e o livro ele veio assim num tom de azul tão bonito não sei que tom de azul que é esse não olha mas ele veio super bonito e ele não é muito grosso ele tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas acho do que o livro anterior do Susan não quer saber do amor olha deixa eu ver a folha de guarda dele e aí também tem um tem um marcador olha a folha de guarda dele é bem bonita e tem um fitilho aqui que é um azul bebê bonitão também gente sou louca do azul amo azul ó vocês tão conseguindo ver que eu tô segurando tudo aqui tudo de uma vez tá difícil aqui apesar de um assistente aí o marcador é esse daqui ó como o destino pode ser pode ser tão cruel a ponto dele preparar tamanha armadilha olha esse daqui a premissa dele eu me interessei se vocês querem saber sabe do hamlin o outro que eu me decepcionei um pouco comentei aí o do intrínsecos tava o que vocês acharam me deem algum olho porque essa caixa me deixou muito animada agora o scoop porque o do scoop eles vieram assim umas coisas muito fofinhas a do intrínsecos eu sei que o intrínseco o forte dele não é sabe brinde essas coisas mas a gente espera sabe um mimozinho mais bonitinho é que essas coisas assim muito antigas sabe não é muito da nossa época eu gosto de ler coisas assim um pouco antiga mas não tanto também né ó gente essa daqui do scoop ela veio muito grande esse mês comparado ao mês anterior já estraga o que tá lá dentro né essa puta facada que eu dei só um minuto gente problemas técnicos aqui nossa vou falar pra vocês eu nunca vi uma caixa do scoop tão bem embalada quanto essa daqui vai santíssima quase que ela não vai ó então o tema dessa daqui foi destino eu tava empolgada por esse tema se vocês querem saber e aí vem aqui transforma o seu sonho em destino eu sempre guardo esses cartãozinhos assim que eles mandam eu acho fofinho e aí aqui atrás tem spoiler de todas as coisas que vem mas eu não leio porque eu mesmo tomo spoiler né por aí então eu já sei tudo que vem eu já já recebi spoiler mas aí eu gosto de ver na mão então vamos lá ai a minha veio diferente eu tinha visto o azul na internet eu sempre dou a sorte de pegar o azul do escudo ai tá vendo agora eu fico com cara de pastalha aqui na internet pra vocês mas eu gostei dessa que a minha veio do pitipo lá do Jerry então vamos lá olha veio essa garrafinha aqui não seja arrastado por seus problemas seja guiado por seus sonhos a garrafinha eu não sei se ela veio igual pra todos se eu não lembro da frase então ó a garrafinha é essa ela é de um acrílico bem firme aí aqui tem pra você lembrar de tomar água aqui do lado ó tem oito da manhã duas da tarde nove da manhã três da tarde olha aqui do lado ela é azul amo ó nossa ela é bem bem resistente mesmo gente adorei essa daqui e aqui tá a frase tá difícil aqui hein esse tamanho de mão dessa garrafa não tá dando certo não tá combinando deixar ela aqui aí veio essa cadernetinha que eu achei uma graça ó eu vou deixar aqui em cima e depois eu vou tudo junto gente porque segurando tudo aqui não vai dar certo veio um porta-moedas combinando com a caderneta aí um livro mil palavras da Jennifer Brown eu acho que eu já ouvi falar dessa autora se eu não me engano vou colocar aqui já mostro pra vocês esse daqui quando te vejo você conseguiria amar alguém sabendo como tudo vai acabar da Holly Miller essa daqui eu também acho que eu já ouvi falar dela nossa esse daqui gente é da Harper Collins esse daqui eu tô ansiosa pra ler essa premissa dele ai gente imagina você conseguiria? eu não sei se conseguiria depende né como tudo vai acabar nossa mas sabendo assim que vai acabar o que vai começar então? e aí esse marcador aqui olha e o bóton né de sempre com o tema ó então bora lá eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês tá tudo certinho vou começar com o porta-moedas ai gente ai ele podia ter mandado umas balinhas aqui pra gente né mandou só papel eu queria balinhas ó mandaram aqui o porta-moedas o outro que eu tinha visto era o Tom e o Jerry juntos e a cadernetinha também esse daqui ai esse daqui eu consegui aplicar a minha unha graças a Deus que a minha unha tá melhor que aquela faca ai vocês perceberam né que aquela facinha ali ela já não cessou ai gente mas essa daqui ela tá demais olha isso ai ela tá tão minha cara eu tô até com dó de usar ó ela é aquela lá que não tem linha sabe e gente ela vem até um um fitilhozinho geralmente essas cadernetinhas assim elas não veem fitilho mas essa daqui ela veio ai eu tô apaixonada nessa caderneta ai gente tô morrendo em dó não vou ter coragem de usar vou guardar eternamente igual aqueles colantes de escola sabe que a gente guardava nunca usava enfim ai esse daqui é aquele livro lá que eu falei que eu tô né que eu fiquei interessada em ler eu mostro pra vocês se eu consegui abrir ele tá bom até o que vem gente até o próximo vídeo tá bom esse vídeo aqui tá difícil eu consegui abrir as coisas nunca apanhei tanto fui até ali atrás agora confirmar se tava gravando porque já nossa senhora então ó esse daqui ele é capa molinha e ai ele tem ele tem 370 e poucas procurando aqui a última hein ai gente 379 mas vim aqui que alguém aqui vai ter alguma parada cardíaca ai senhor eu mudei pegar a escola de toda a página ó 379 esse daqui quando te vejo olha ele não parece que ele tem tudo isso de página nossa ele parece ter uns 200 e tem uma diagramação bem boa e esse daqui mil palavras da Jennifer Brown tirar aquela foto foi um erro mas de alguma forma aquele erro estava se transformando em mim esse daqui ele é mais curtinho tem 199 ele é ah por isso que eu tava lembrando dessa autora acabei de ver aqui ela é da mesma autora de A Lista Negra que agora não é mais A Lista Negra que fala é um outro nome que eu não lembro mais porque A Lista Negra agora não pode mais ser chamada de Lista Negra né causa que agora é um nome preconceituoso enfim agora é A Lista do Mal é A Lista Malvada alguma coisa assim vou deixar escrito aí na tela mas por isso que eu tava lembrando o nome dessa autora então ó esse daqui ele é mais curtinho 199 páginas ele é bem fininho e aí ele pelo jeito é um suspense gosto gosto de ver assim até a capa né ela é toda suspense assim e aí ele também tem a diagramação boa olha nossa gente sou muito cega tá escrito aqui ó autora do best seller A Lista Negra e eu tive que ver aqui atrás pra descobrir isso bom podemos acabar o vídeo por aqui depois dessa né me siga no instagram arroba cantinho literário underline infelizmente não foi o unboxing da Prime Day eu também queria gente que tivesse o unboxing da Prime Day mas eu me controlei muito porque assim se vocês dessem uma olhada nessa estante aqui e vissem o tanto de coisa que eu tenho pra ler vocês chorariam muito comigo amado vocês podem ter certeza disso então assim me controlei muito mas assim se vocês quiserem dar um livro de presente não vou reclamar bota esse disco eu não vou reclamar então não precisa de Prime Day né pra presentear o que pode dar na minha mensilis que meu endereço tá lá pode me enviar aí é nóis tá bom e é isso tá não deixe de se inscrever aí no canal deixar o like aquele likezinho maroto que me ajuda e é isso um super beijo e até o próximo vídeo